E quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, Eis aqui um homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saúl chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço, onde está aqui a casa do vidente? Saúl está falando com Samuel, mas ele não sabe que Samuel é o profeta. Cara, isso aqui é demais. Mostra-me, peço, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saúl e disse, eu sou o vidente. Vidente no Antigo Testamento era conhecido como profeta, tá? Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. Pera, pera, pera. Sobe diante de mim. Ao alto. E come hoje comigo e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração te declararei. Aí se você não falar em línguas agora, tu não fala nunca mais. Tudo. Deus é tremendo demais, cara. Deus é tremendo demais, cara. Ah, Senhor. Tu és tremendo. Deus é tremendo. Saúl não sabe que está conversando com o profeta. Aí o profeta diz pra ele, eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao alto e comerei, e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei. Sabe o que é esse comer hoje aqui, ó? Comei hoje comigo. Sobe diante de mim ao alto. Comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração. Samuel tá dizendo assim, ó. Eu vou dizer tudo que tá no teu coração. Vou te declarar tudo. Mas primeiro sobe comigo. Come hoje comigo do banquete. Os banquetes eram sacrifícios que o povo havia preparado. Era um ato de adoração. Samuel tá dizendo primeiro. Vamos adorar? Eu te dou resposta. Adora primeiro. Adora primeiro. Adora primeiro. Adora primeiro. Adora primeiro. Primeiro você adora, depois tem resposta. Primeiro você adora, depois eu falo que tá no teu coração. Vamos adora primeiro, porque depois eu vou declarar tudo o que você precisa ouvir. Mas aqui, ó. Adora. Adora. Adoração vem primeiro antes das respostas. Adoração vem antes da solução. Adoração vem antes dos milagres. Adoração vem antes das conquistas. Adoração vem antes do mar se abrir. Adoração vem antes das portas abertas. Adora primeiro. Depois tem resposta. Tudo que está no teu coração eu vou te declarar. Mas vamos adorar. Adora. Adora. Adora.